Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. A gente começa a semana fazendo um balanço do que aconteceu no Campeonato Sul-Mato Grosso de Futebol, na rodada do fim de semana. E olha, Ana, o Grupo A já tem todos os classificados definidos. A portuguesa venceu o Cochim por 2x1 jogando em Cidrolândia. Os gols da Lusa foram marcados pelo David e pelo Railan, enquanto o Caio descontou para o Cochim. Já o Costa Rica bateu o Náutico por 2x0 com gols de Tony Love e Felipe Jesus. Esse resultado rebaixou o Náutico para a segunda divisão. Operário, Costa Rica, Portuguesa e Cochim já estão classificados para a fase de mata-mata. Já o Grupo B está mais equilibrado. O Novo conseguiu um grande resultado jogando em casa e venceu o Iviema por 3x2. Tiaguinho e Hugo chegaram a abrir 2x0 para o Iviema, mas Henrique marcando duas vezes e Matheus Soler viraram para o Novo. Com esse resultado, o Novo ainda segue na lanterna, mas entrou de vez na briga pela classificação. E os dois times estão empatados com 4 pontos. O líder do Grupo B é o Dourados, que venceu o Conobainse por 1x0, com gol do zagueiro e artilheiro Tiago Moura. Com esse resultado, o Dak é o único time do Grupo B que já está garantido na fase de mata-mata. Os outros times ainda seguem na disputa, Ana.